A coleca, não tem? A coleca, não tem? Vê lá Eduardo, você tem aquele kit de chavinha ali? Não tem Você tem? É Vou acertar a seguidão Solta a roda Solta Não Tava solta É que eu troquei É Carro Centro Ué Spray de voz Fiz aquele negócio de colocar Fiz aquele negócio de bavarote Fiz aquele negócio de bavarote Fiz aquele negócio de bavarote É, o que é o que eu tava nem aqui